Foi inaugurado oficialmente hoje o CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial Infantil de Arasatuba. Apesar da cerimônia, o serviço já estava em atividade desde janeiro. O CAPS infantil atende dependentes de álcool, drogas e também menores com transtornos psiquiátricos. A inauguração representou o fim de um problema grave em Arasatuba, que era a falta de um local especializado para o atendimento de menores com dependência química. Antes, o serviço era prestado de maneira improvisada no CAPS de adultos. Atualmente, cerca de 400 menores são atendidos.